Ah, eu tô aprendendo que o meu chefe vai me mandar embora. Tô aprendendo que minha mãe falou que inglês é importante. Tô aprendendo porque eu vi uma revista Exame dizendo que inglês é importante. Porque eu vi a postagem da tia hoje no Instagram, e tava escrito lá que no futuro todas, todas, absolutamente todas as pessoas vão precisar de inglês. É por isso que eu tô estudando. Esse não pode, não deve e não será o seu porquê. Tá? Um dos primeiros exercícios que você vai fazer no meu método é saber qual é o seu porquê. Fazer um exercício com indução, você pensar mesmo, ó, peraí, deixa eu ver qual é o porquê. O que eu quero lá no fluente? O que o meu eu fluente faz que eu não faço? Tá? Mas eu acho que é uma das coisas mais importantes de aprender, é que quem aprende não depende. Se você aprende, você não depende de alguém pra bater um e-mail pra você. Você não depende de alguém pra ser o seu guia turístico em uma cidade quando você vai viajar. Você não depende, hoje, eu não sei se todo mundo é tiktoker aqui. Eu sou fonte tiktoker agora. E aí, eu sigo uma menina que ela é brasileira, e ela mora nos Estados Unidos há um tempo, já. Acho que é em Boston, se não me engano. E ela trabalha com house cleaning, ela é faxineira nos Estados Unidos. E aí, ela falou assim, hoje mesmo eu vi o vídeo dela que ela falava, alguém perguntou, você pode ir pros Estados Unidos pra trabalhar de cleaner sem saber nada de inglês? Ela falou, poder pode, na verdade, poder você pode fazer tudo o que você quiser. Porém, você vai ficar na mão das pessoas. Ou você vai ficar na mão de outros brasileiros, porque quem sabe mais domina quem sabe menos. Isso é da vida, né? Não é só lá nos Estados Unidos, isso é em qualquer lugar. Quem tem mais conhecimento tem mais poder, isso é óbvio. Tá em posições de liderança, enfim. Então, isso ficou muito rebatendo na minha cabeça. Eu falei, eu vou contar pro pessoal isso. Então, gente, quando você vai fazer uma viagem internacional, ou vai morar mesmo fora, sem saber pelo menos o suficiente, você fica extremamente dependente. E essa dependência, às vezes, pode custar muito o carro, né? Então, às vezes, você podia estar ganhando mais dinheiro e não tá. Gente, quantas pessoas que eu conheço que multiplicaram seus salários por 5, 5 por conta do inglês. Entende? Então, às vezes, a gente acha que não vai fazer diferença, que é blá, 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 que as pessoas estão falando inglês porque estão na moda, que as pessoas exigem inglês na hora da entrevista, mas na hora do volume, não precisa, na empresa... Mas não é blá, 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 gente. Ele faz muita diferença. E, às vezes, o que acontece muito, tá? Já aconteceu muito com os meus alunos. Você abre a sua cabeça de um jeito quando você aprende algo novo, você se amplia tanto quando você aprende algo novo, que aparecem novas oportunidades. Eu gosto muito de falar uma coisa para os meus alunos. Eu falei isso para os meus mentorados do Mastermind recentemente, tá? A gente estava em reunião e eu falei para eles, gente, eu gosto muito de falar que a vida, ela é como se fosse... Ela vem atrás de você como se fosse um garfo. Sabe aquele garfo? O tridente do capeta. Ela vem com aquele tridente atrás da gente. Por quê? O propósito da vida é um movimento. Você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre se mexendo, você tem que estar... Esse é o propósito da vida. Não é que você fica parado, esperando as coisas acontecerem. Não é assim, né? Então, o que acontece? Para a vida não vir aqui me cutucar, pegar o meu garfo aqui e furar minha bunda, o que eu faço? Eu já vou andando. Calma aí, vida. Não vem me espetar, não. Eu vou andando. Fica tranquilo. Então, quando você se movimenta, a força do universo também vai se movimentar. Então, vão aparecer pessoas que você não conhecia. Vão aparecer oportunidades que você não conhecia. Pode perguntar para qualquer um dos meus alunos. Gente, eu tive aluno que durante a pandemia eu comprei. Eu tive um monte de aluno que conseguiu emprego durante a pandemia. Entende? Por quê? Você está se movimentando, então a vida não vai te cutucar. Mas se você fica ali paradinho, a vida vem te dar uma rasteira. De repente, é um jogo que você perde ou uma oportunidade. Eu tive um aluno recentemente, ele estava prestes a ter uma promoção que iria dar para ele mensalmente 10 mil reais a mais. O que 10 mil reais a mais faria na sua vida? Será que você ia viajar mais? Será que você ia fazer mais cursos? Será que você ia curtir mais a sua vida? Se você ganhasse mais 10 mil reais? Será que se você falasse inglês, não ia ser gostoso você viajar? E não ter que ficar dependendo dos outros? Ou não se sentir envergonhado quando você está em uma reunião de família que o seu marido é gringo e todo mundo fala inglês com você? Pensa na liberdade que você tem. Então, pensem nisso, gente. Quem aprende não depende. Isso é muito importante. Eu quero ser independente. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é aprender coisa nova. Não é só inglês. Aprender coisa nova de inglês é aprender hoje, tá, gente? Mas aprender coisas novas sobre tudo, tá? Sobre genética, sobre neurociência, sobre culinária, sobre pesca. Enfim, eu adoro aprender coisas novas. Por quê? Porque eu tenho plena consciência que saber das coisas, que ter conhecimento das coisas, é o que faz a gente se expandir para falar com outras pessoas, por exemplo, para visitar novos ciclos de amigos. Então, gente, o conhecimento, ele liberta a alma da gente, ele liberta a nossa cabeça, ele traz uma expansão na nossa consciência. Entende? Então, às vezes, a gente pensa assim, ó, poxa, mas eles valorizam tanto a pessoa que fala inglês numa entrevista de trabalho, em empresa. Por que que eles valorizam? Existem alguns valores intrínsecos que estão por trás de saber um idioma. No mínimo, minimamente, uma pessoa que fala em um segundo idioma, ela estudou o dobro do que uma pessoa que não fala. É o mínimo. Só isso faz o quê dessa pessoa ser uma pessoa que tem resiliência, ser uma pessoa que tem determinação, comprometimento. Então, isso não é uma coisa que a gente fala na entrevista. Olha, eu sou inglês, hein? Eu sou uma pessoa resiliente, eu sou uma pessoa consistente, eu não procrastino. Não. Mas o cara, quando você sentou na mesa dele e começou a falar inglês com ele, ele já sabe de tudo isso sobre você. Por isso que ele valoriza. Entendeu? É inconsciente. Não é consciente.